Neymar Júnior Muitos brasileiros estão torcendo pelo seu pronto restabelecimento e volta ao futebol. Eu me coloco entre muitos brasileiros e estrangeiros, fã do seu futebol, embora tenha muitas críticas ao seu comportamento na extracanto. Ninguém tem o direito de julgar ninguém, mas você é como Romário, craque no campo e perna de pau fora das quatro linhas. Principalmente com o seu comportamento, você nunca vai chegar a um Pelé, Zico, Messi, mas vai ser Neymar. Segundo Augusto Lizardi, nada é tão bom que não possa ser melhorado e nada está tão ruim que não possa piorar. Então, pare de reclamar e dedique-se mais e sempre. Não podemos exigir muito de nossos atletas, normalmente de origem humilde, muita grana, sem nenhuma formação escolar e jogada no meio das celebridades internacionais, dos cartolas e das marias chuteiras. Que me perdoem as marias, mas as grandes atletas também são assediadas. Do fundo do meu coração, quero vê-lo brilhando, Neymar, novamente. E aproveite esse recesso por conta da contusão e faça um balanço do seu comportamento. Creio que ainda tem tempo de dar a volta por cima. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.